Música Importante, né? Porque a gente sabe que o Santos tem muito animal, né? E as pessoas, às vezes, ficam limitadas, só dão uma voltinha na quadra e tal. Então, eu acho importante, a gente pega bastante informação também com relação à ração, tem a parte do veterinário, né? Então, eu acho isso importante. Música Eu participo, eu trago os meus cães, são três Border Collie e dois Luluz, que andam comigo. E não me envergonham, eles sempre andam educadamente comigo. A educação é importante. Música 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 Música